Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta de inteligência artificial que vocês professores vão poder construir todo o processo de criação de uma aula, desde o planejamento até a correção de avaliações finais, tá bom? Acesse o site aqui, atch.com.br e aí esse site ele vai fazer toda a construção pra vocês. Aqui em home vocês vão preparar uma aula, depois eu vou mostrar pra vocês também uma aula que eu já tenho criado e mostrar todo o passo a passo que ele construiu. Um assunto é blocos econômicos, beleza? Econômicos Então vamos lá, blocos econômicos, aqui eu vou selecionar qual a turma que eu quero lecionar isso, né? Eu vou colocar por oitavo ano e eu posso selecionar até a metodologia que eu quero dessa aula. Eu vou colocar como uma aula expositiva tá? Mas vocês podem escolher aí diversas metodologias diferentes e aqui a gente vai gerar. Então ele vai criar uma aula mágica pra nós ele leva alguns segundos aí pra fazer isso, vai depender um pouco da velocidade de cada internet Cara, essa ferramenta é muito bacana, então olha só o que ele criou pra nós o plano de aula, né? Então ele foi lá no site da nova escola e buscou pra nós as informações sobre os desafios dos blocos econômicos, por exemplo Então olha só, aqui ele trouxe todos os objetivos de aprendizagem um ano que é essa aula as habilidades da BNCC então toda a documentação e todo o embasamento da minha aula feito, tá? A partir disso, ele criou também atividades, mas por enquanto vamos aqui pro resumo dessa aula ele trouxe aqui, ó, um resumo ele buscou lá no site toda a matéria e ele trouxe pra nós o que são os blocos econômicos os principais blocos econômicos com imagens com bastante informação, tá certo? Então olha só que bacana bem completa essa ferramenta e ele criou aqui pra nós também, olha só atividades em grupo ele já cria até atividades pra nós então olha só, ele já trouxe os objetivos da atividade compreender o conceito de blocos econômicos analisar os impactos desenvolver habilidades ele traz pra nós aqui, ó, curiosidades, tá? bem importante ele traz a contextualização dessa dessa atividade em grupo, né? Cara, isso aqui é muito completo ele é bem importante isso aqui de se trabalhar de usar essa ferramenta de tecnologia, tá? Então o objetivo desse vídeo aqui é mostrar um pouco mais detalhadamente do que apenas ensinar como criar aula mágica eu vou trazer aqui a gente vai conversar um pouco sobre esses assuntos e ele traz também vídeos, né? às vezes a gente tá dando aula e às vezes a gente acaba achando um vídeo que a didática daquele professor é um pouco diferente mas que encaixa perfeitamente na necessidade do nosso aluno e isso aí faz com que ele consiga aprender de verdade, tá certo? então, essa ferramenta ela é sensacional e ela é muito melhor que o chat GPT por quê? porque ele já traz tudo no âmbito educacional o chat GPT ele também automatiza bastante processos pra nós mas qual é a diferença? lá no chat GPT quer um planejamento de aula então bem aquilo que tu precisas no chat GPT e cada palavra que tu coloca no chat GPT ele traz uma abordagem um pouco diferente e aqui dentro dessa ferramenta ele já traz tudo dentro de um contexto educacional, sabe? então essa ferramenta ela é muito bacana por causa disso aí e uma novidade que eu quero mostrar pra vocês olha só não é uma novidade mas é uma aula que eu já criei tá? um planejamento pronto deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês e o objetivo desse vídeo é abrir um diálogo deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando compartilha aí com outros professores com pessoas que estão estudando na área da pedagogia ou na área de acadêmica tá bom? e deixa eu mostrar pra vocês aqui ó aqui ó aqui ó aqui em aulas eu vou colocar em lista e eu já criei algumas aulas pra vocês verem essa aula aqui de matemática ficou muito bacana e olha só isso aqui que eu queria trazer pra vocês ele trouxe um plano de aula né? isso aqui eu criei sobre equações do primeiro grau então ele trouxe um plano de aula novamente ele busca lá no site da nova escola por quê? porque é um site confiável ele traz as habilidades que precisam ser desenvolvidas com a BNCC isso aqui é um site sério né? então o mais interessante disso aqui ele já criou um slide pra mim totalmente personalizado com o assunto da minha aula então o que que eu faço nessa ferramenta? eu simplesmente gero uma aula eu posso já pegar o planejamento e entregar pro meu supervisor eu já pego um slide e aplico em sala de aula pros alunos verem agora não tô conseguindo abrir esse slide talvez porque eu não tô no plano premium então agora ele não tá mais permitindo eu abrir esse slide mas esse slide veio com imagens ele veio com tópicos ele veio muito completo e bem elaborado com imagens tipo muito bacanas sobre o assunto tá? então ele cria também aula 1 olha só aula 1 situação problema bem detalhada com o objetivo da aula com o tempo de aula tá? ele traz ferramentas ele traz tudo pra uma aula expositiva bem bacana tá certo? então vamos lá ele cria também um resumo da equação do primeiro grau então aqui ó isso aqui pode ser um texto pros alunos terem encolado no caderno em vez de a gente perder aí 3, 4 aulas pra escrever um texto gigante só pra transmitir informação pros nossos alunos a gente pode pegar isso aqui e enviar por e-mail pra economizar folhas mas se a única opção for entregar em impresso porque os alunos não tem acesso a tecnologia que seja mas isso vai deixar a aula muito mais dinâmica e muito mais completa tá? ele traz vídeos também olha só ele puxou um vídeo bem bacana lá do YouTube porque às vezes também o nosso jeito de ensinar é diferente de outros professores a gente precisa ter humildade suficiente pra entender que às vezes pra alguns alunos outros professores consigam atingir a necessidade de aprendizado dele e nós precisamos fazer o que? essa ferramenta ela veio pra quê? pra substituir nós professores? não essa ferramenta ela veio pra automatizar esses processos né? acredito que a educação no século XXI tá passando por essa transformação fica muito aquele aquela discussão entre professor vai ser substituído pela pela inteligência artificial não vai o que eu quero trazer pra vocês aqui no meu canal é de que assim substituir ele não vai mas se a gente é um professor que só transmite informação pros nossos alunos simplesmente eu pego um quadro encho de texto pra eles ficarem quietos e eles tem um texto no caderno essas aulas não fazem mais sentido porque enquanto você tá digitando a primeira frase o aluno já puxou o celular escondido buscou o assunto já viu imagem já viu vídeos e tem todo um texto até talvez melhores do que aquele que a gente tá escrevendo no quadro tá certo? então qual é o papel do professor hoje com essa tecnologia? é fazer a validação disso aí como que eu vou saber que tudo isso que a tecnologia trouxe que a inteligência artificial trouxe funciona aí vai entrar todo o nosso aprendizado acadêmico tudo aquilo que a gente aprendeu na academia na universidade a gente consegue validar essas informações a gente tem certeza de que isso tá certo a gente sabe ir lá buscar as referências ver a criação desse conteúdo então esse é o papel do professor hoje em dia não é mais transmitir informação para os nossos alunos é fazer o que? esse meio de campo é inspirar eles através das tecnologias buscar coisas novas mostrar para os nossos alunos que a gente também é um automatizador de processos para ele que a gente tá ali e não vai deixar essa bola cair sabe? a gente vai tá ali pesquisou a informação trouxe de uma maneira nova uma maneira interativa uma maneira que os alunos se sintam engajados nessas aulas e esse é o papel da tecnologia dentro de sala de aula então essa ferramenta aqui de inteligência artificial ela nada mais faz do que o professor do século 21 precisa ele precisa ter os processos automatizados para que se consiga abrir mais discussões por quê? porque a informação hoje tá na palma da mão de todo mundo e nós não somos mais a escola do século passado que professores pesquisavam na biblioteca liam os textos faziam resumos e passavam para os alunos hoje a tecnologia e a inteligência artificial fazem esse papel muito bem feito tá? e a gente só vai fazer validação e mostrar para os alunos todo esse contexto do aprendizado tá? e aí a gente vai conseguir ganhar mais tempo que em vez de os alunos só lerem textos eles já podem estar produzindo se tem um computador se tem Chromebooks em sala de aula tablets eles já podem estar construindo aplicativos sobre aquele assunto eles podem estar construindo sites sobre aquele assunto construindo jogos sobre esses assuntos e aí vem muito mais ideias que você só vai encontrar aqui no canal de tecnologia e educação beleza? então esse site aqui é muito bacana ele tem muito mais coisas aqui olha só uma coisa que eu quero terminar de mostrar para vocês antes de encerrar o vídeo é aqui ó a gente pode buscar alguma coisa por assunto né? blocos econômicos econômicos eu posso buscar as informações por assunto e eu posso buscar também por disciplina né? arte, biologia ciências ou eu posso um tipo de material às vezes eu já tenho material pronto mas eu não achei um slide bem feito e estou sem tempo para criar um slide então eu posso vir aqui e apenas pegar um slide para que eu automatize para que eu ganhe tempo para que eu automatize esses processos tá bom? então esse vídeo de hoje foi isso falar um pouco mais detalhadamente sobre esses processos de tecnologia e inteligência artificial em sala de aula espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilhe com outras pessoas deixe um seu like aí se você gostou muito, muito dessa ferramenta deixe um super like aqui no canal e compartilhe com outras pessoas tá bom? espero que tenham gostado e até a próxima tchau